Cristina, o Brasil finalmente está discutindo de um modo sério um tema muito importante que é a reforma da sua previdência. A senhora está otimista com a aprovação desse projeto a despeito de toda a discussão envolvendo o Executivo e o Legislativo? Olha, eu acredito que vá passar por uma questão de coerência. O Brasil precisa que passe. Eu acho que as pessoas só têm que entender em esse momento e que é necessário uma convergência, um diálogo que conecte, que as pessoas entendam que isso é para o bem do Brasil e que na realidade não existe como você sustentar alguma coisa se não está uma contribuição equilibrada, se a distribuição disso não está equilibrada e a gente precisa realmente que passe essa reforma para que a gente consiga encontrar novamente um caminho de crescimento, geração de empregos e que depois dessa se desdobrem novas reformas, que essa talvez seja uma espinha dorsal do que pode ser melhor ainda, virar outras reformas, eu acredito. O Brasil passou dois anos de recessão e os últimos dois anos de um crescimento muito baixo. A partir de 2019 o crescimento vai vir, na sua opinião? Olha, se começou o ano com muita esperança, eu acho que existe um clima no mercado de que começou como se as coisas fossem acontecerem, talvez não está acontecendo com a rapidez que as pessoas estejam esperando e isso está gerando ainda uma certa morosidade no ritmo ascendente, vamos dizer assim. Mas eu acredito que com bom senso e se de fato todos os agentes conseguirem convergir para as mudanças necessárias, eu acho que nós temos toda a condição de fazer um ano bom ainda, né? Eu acho que vai depender muito dessa consciência coletiva, né? E dos posicionamentos para que a gente consiga. Nós, eu acredito que a gente ainda consiga fazer um bom ano a partir de agora, com essas mudanças que estão propostas. Eu acredito que vão vir até o primeiro semestre, que é o que todo mundo está acreditando ainda, né? No caso da Luxe Collor, quais são as projeções? Olha, a gente tem um hábito lá há muitos anos, que é a gente tem que ver na crise oportunidade. Então, na realidade, é óbvio que a gente tem o bom senso de sempre verificar o quadro macroeconômico como está. Mas nós temos muitos projetos, nós estamos com uma vontade e com perspectivas de ter um excelente ano. É o que nós estamos lá planejando, independente do quadro macroeconômico, porque nós temos que fazer a nossa parte. Então, na realidade, em termos de grupo, nós estamos achando que, independente do quadro macroeconômico, a gente vai conseguir ter um bom ano. Vocês já estão notando aumento na produção, nas encomendas? Eu acho que é o seguinte, as coisas estão ainda num processo calmo. As expectativas são excelentes, mas acho que as coisas estão esperando acontecerem para a gente conseguir realmente ter... Eu acho que também no setor nosso, o dólar tem uma influência, o petróleo tem uma influência, mas o que a gente está achando é que quando a conjuntura melhorar, o dólar deverá pelo menos estabilizar e a gente consiga ver um caminho realmente de crescimento. A gente tem visto que o consumidor está mais otimista, independente de todo esse quadro político e econômico. Então, a gente acredita que vai ter um bom desempenho esse ano. Qual deve ser o papel do empresário brasileiro nesse momento que o país vive? Acho que nós temos que ser não só o empresário, como toda a sociedade civil, eu acho que tem que se mobilizar para sensibilizar que as coisas aconteçam. Eu acho que nós, como geradores de emprego, geradores de renda, temos uma responsabilidade enorme de sinalizar as necessidades e apoiar as pessoas que são, sem dúvida nenhuma, as que representam a gente, quer seja no Congresso, quer seja no Executivo, que os empresários sensibilizem para que as coisas aconteçam. Eu acho que o nosso papel é super importante agora em dar apoio, em mostrar as necessidades. Eu acho que nós temos que trabalhar juntos. Eu acredito que nós não podemos trabalhar isolados. Temos que, de fato, dar subsídios para trabalhar juntos. Eu acho que esse diálogo que conecta é o que eu acredito. E a sociedade civil. A gente, por exemplo, faço parte do Grupo Mulheres do Brasil. E acho que, por exemplo, é um grupo que tem feito muito trabalho para tentar estruturar ações que ajudem, que mostrem caminhos suprapartidários. É um grupo que não tem nenhum apelo político, ao contrário. É a sociedade civil organizada que está se preparando para dar subsídios em várias áreas. Educação, saúde, mudanças de reformas. Então, acho que, na realidade, o nosso papel enquanto empresário, enquanto cidadão, é muito importante nesse momento.